Vou atender mais um ouvinte na PAN. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É Mauro, da Água Branca. Mauro, da Água Branca. E torce pra quem, Mauro? Eu torço pra Jovem Pan. Eu queria saber se eu tô escalado amanhã no esporte de discussão. Só uma pergunta, é o Mauro Betting? Sim! É muito tonto, né? Meu Deus do céu. É um negócio inacreditável. Sim, tá escalado. Atenção. Você já viu falar? 360 Jovem Pan escala. Você abre lá, tá tudo bonitinho. É que nem o meu e-mail tá aceitado. Como é que é? Ele não tomou banho, Vanderlei. Ele tá com a mesma pulseira de ontem. Mostra o teu braço esquerdo aí. Olha aí, é um negócio inacreditável. É pra dar sorte. Sim, você está escalado. Ó, por favor, está escalado. Porque você é um teste cardíaco. Entendeu? E cadê o Mauro Betting? É um negócio espetacular. Mauro, você tá escalado sempre no nosso coração, sabia? E hoje à noite também, né, Vanderlei? Hoje é a grande festa de encerramento da Copa Babalu Jovem Pan. Você estará lá com toda a equipe de esportes da Pan no ginásio do Pacaembu em São Paulo. Então, já que você tá na linha, seria uma bobagem não aproveitar a sua opinião sobre o jogo de ontem, né? Não, não, eu vou chamar o comercial, mas depois vamos aproveitar o Mauro. Mauro, você não tá no programa, mas a vitória, porque em seguida vamos falar do Palmeiras, também do Santos. Mas sobre a vitória retumbante, 1 a 0. Queremos ouvi-lo. Pois é, Vanderlei, não foi uma grande exibição do Palmeiras, foi um jogo muito mais brigado que jogado. O Palmeiras não tem jogado bem, o Flamengo já jogou melhor do que o Palmeiras nas últimas partidas. O Santos tem jogado muito melhor que o Palmeiras, que o Flamengo, que o Atlético Mineiro. Mas pelo que o Palmeiras fez no primeiro turno, e tem esse crédito acumulado, o time vai ganhando. E essa é que é a vantagem. Quando jogava bem, bonito, vencia. Quando não estava jogando bem como agora, vence. Gabriel Jesus não tá legal, Dudu não tá legal, pegou um adversário em um momento horroroso, mas que jogava a vida, ainda joga, ainda acha que o Inter não vai cair. Aliás, ainda acha, não. Eu tenho convicção que o Internacional não vai cair. E eu tenho convicção que este ano o Palmeiras continuará líder até o final. Aqueles que nos acompanharam, que estão nos acompanhando com imagem, estão vendo que o Mauro está num outro estúdio, porque nós expulsamos ele. O que vem sendo de errado, atrapalha tudo. Líder até o final é o quê? É campeão, né Mauro? Não, o Palmeiras seguirá líder muito provavelmente até o final. Se o Bobi é na semifinal, na penúltima rodada contra a Chapecoense, estará mais líder do que nunca. E será líder de uma maneira que o vice-líder não conseguirá alcançá-lo já na penúltima rodada. E aos 89 minutos do último jogo contra o Vitória? Ainda vamos ter que aguardar o apito final. Aí se tudo der certo, vai receber a taça, não deverá receber a taça no dia. Terá talvez, provavelmente, a volta olímpica. Aguardemos o STJD, que na quarta-feira, dia 7 ou 8 de dezembro, a gente pode falar alguma coisa mais definitivamente. Meu Deus do céu, é um excesso de cautela. Mauro, um beijão, obrigado. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Vai ligar de novo. Ele vai ligar, mas até a dia inteira. Vai ligar até a dia inteira. São 13 horas e 10 minutos. Este é o Esporte em Discussão pela Rede Jovem Pan.